Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Carolina. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o tema que foi estudado na minha iniciação científica, que foi o processo MTO aplicado à CFD. O que é o MTO? MTO é uma via alternativa onde há a conversão de metanol para olefinas. No meu estudo, as olefinas foram etileno e propileno, especialmente, aplicado à fluido dinâmica computacional, certo? E microreatores de leito fixo foi a nossa geometria aplicada. E aí nós escolhemos sete casos para estudo. E nesses sete casos, nós fomos variando a temperatura de entrada dos reagentes, a temperatura de parede do microreator e também a composição de entrada dos reagentes. E com essas variações, nós fomos avaliando como isso influenciou a deposição de COC, consequentemente, a deposição dele no catalisador, a desativação do catalisador e a conversão do metanol em olefinas. Nós pudemos perceber que essas variações nos trouxeram diferenças em cada caso. E aí, em cada caso, eu tive uma maior conversão de etileno, em outro caso, uma maior conversão de propileno. E aí eu posso aplicar cada caso de acordo com a demanda do mercado. Por exemplo, eu tenho casos em que eu queira maior produção de etileno ou maior produção de propileno, eu posso aplicar esses casos. Então, eu vou aplicar esses casos.